. 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 Se eu não falo vocês aqui, senão ela vai tirar a nós. Se pegou. E pula mais, pula mais, mais longe. Pula mais, pula mais, pula mais, pula mais, pula mais. Pula mais, pula mais, pula mais, pula mais. Dá um passe e pula, um passe. Gil, Lucas, assim ó, pula pra lá, mão pra frente. Só filmar, quietinho. Só vamos filmar aqui. Cacado. Cacado. E o Santinho não é pegado de frente. Se fosse o Lucão, não que ele é... O Lucão, acho que o Santinho... Esse levou? Não. Santinho, você está pulando para frente, homem! Você não vai pegar, não é fute salvo você vai para frente! Eu estou vendo que ele foi lá sim, ó. Ele está me ligando. Ele está me... Ele bate bem na bola. É igual o do 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 chapá. E eu canto na boca o chapá. Legal! O único cara que batia bem no nosso time era o Dudu, que bate o melhor pianto, até naquele dia em Catanduva que deu pianto no jogo, e aí ele bateu, e o Chubain pediu pra bater. Chantinho, só dá um passo e pula, sem pular pra frente, amigo. É, eu sei que era o Chubain pediu pra frente a mão, amigo. Você sai da polícia, amigo, a gente sai da polícia, amigo. Você sai de merendo. Ô, Fokias, não massa. Ô, Claudio, tu dou um máximo de força pra fazer o pênalti e pegar. A gente tinha que ter esse outro goleiro pra trocar, né? A gente tem que pular 5 minutos. Ainda mais eu saí antes. E agora ou nunca mais, né? Puta merda, por que, cara? Por que não pegar esse pênalti? Ô, Ruanze, o Didio tá aqui, hein? Olha o Didio! Didio! Olha o Didio! Olha o Didio! Olha o Didio! Lembra do Didio! Tá bom! Didio! Tá bom!